Muito bom dia, meus lindos, boiadeiros e boiadeiras desse canal, mano. Eu sou o Loda Horde. Vem com nós, que hoje nós é caipira, xô. Vem com nós, caraiu, mano. Hoje é o seguinte, gente. Mano, vou tentar fazer uma coisa que eu não sei se vai dar certo, tá ligado? Mano, tô muito animado pra que aconteça, mas se não der certo, não fiquem chateados comigo. É o seguinte, eu tô querendo, mano, comprar faz algum tempo já uma Dodge Ram. É isso mesmo. Então, hoje a gente vai atrás de uma Dodge Ram. E hoje mesmo ainda tem o sítio dos caçadores de lendas que a gente vai, tá ligado? E, mano, já tô tudo trajado, já tô preparado, tô muito animado pra esses vídeos, porque a gente vai fazer acampamento. E, mano, tá ligado? Aqueles vídeos de acampamento que eu sei que vocês gostam. E eu quero ir de Dodge Ram, tá ligado? Ó, ó o tamanho da fivela do pai. Vem com nós, caraiu. É o seguinte, então vamos lá, rapaziada. Mano, tô bem ansioso, juro, mano. Porque quando é acampamento, pai, é muito massa. Então bora lá, rapaziada. Mano, eu vou trocar a Porsche 911 numa Dodge Ram, rapaziada. Velho, de verdade mesmo, vocês trocariam uma Porsche 911 carreira por uma Dodge Ram? Vamos, Jimmy. Mano, ó. Então, partiu, meu parceiro. Mano, você trocaria uma Porsche numa Dodge Ram? Mano, eu tô quase trocando, rapaziada. Eu juro pra vocês, mas não vai ser hoje. Mas também é caminhonetão, né, ali, né? Vixe, mons, cocarzão, fi. Caminhonetão bruto. Aqui dali é bom pra ir embora. Olha. Então bora lá, rapaziada. Como a gente faz o vídeo. Então, na parte de Porsche, vamos ficar assim pra ir embora. Mano, vamos esperar a Porsche daquela esquentada que demora um pouquinho. Mano, eu tô viciado na música do Luan Pereira, velho. Rapaziadinha do céu, tamo chegando. E olha só essa Dodge Ram aqui, meu parceiro. Olha isso, mano. Gigante, né? Mano do céu. Olha isso, mano. Não cabe nem na câmera. É muito grande. Olha só. Ó, velho do céu. Mano, deixa eu olhar mais de perto. Mano, eu já vim trajado de botona, meu parceiro. Nossa, minha carro ficou pra rua. Ai, meu Deus, deixa eu colocar mais pra frente. Olha que coisa boa, viu? Se eu tivesse com uma dor de errar, não passaria por isso. É. Nossa, pá. Olha isso aqui, meu parceiro. Nossa. Olha. Mano, eu já tinha passado por aqui e tinha visto o salão de rã. Olha só isso aqui, gente. Que coisa linda, mano. Vê se não combina com o pai. Vê se não combina com o bicho. Já veio no estilo cowboy já. Já falou assim. Mano do céu. Olha só isso, gente. Mano, é gigantescamente gigante. Velho. Será que eu troco? Mano, tem uma proposta muito boa pra mim trocar a minha Porsche. Aqui, ó. Minha Porsche nessa Dodge Ram aqui, rapaziada. Só basta um sim, tá ligado? Vocês trocariam, mano, uma Porsche numa Dodge Ram? Mano, ela é muito bruta, tá ligado? Tipo, pra onde eu vou agora, a minha Porsche nem chega. Tá ligado? Aonde eu vou agora. Então, o que eu quero? Eu quero chegar no lugar de Dodge Ram. Mano, imagina os moleques, pai. Nossa. Os moleques vendo a Dodge Ram. Pô, os caras, ninguém comprou até hoje uma Dodge Ram. Não, velho. O Renan quer comprar uma. Mas, velho, olha isso aqui. É muito bruta demais, meu parceiro. Olha essa entrada de 2023. Deixa eu falar. Carlinhos, fala aqui, meu parceiro. Ô, fala pra mim. Eu já tinha a Dodge Ram parado aqui na frente. Como que você tá? Tudo bem, Zé? Mano, eu tô... Eu tô querendo, eu tô querendo. Lembra, lembra o que a gente falou? Lembra, lembra. Nós não podemos nem falar o termo nosso técnico aqui. E aquela lá? Você tava louco de vontade. Aquela lá é uma segunda opção, mas é a top de linha, Night Edition. É a mais cara? Mais cara. Vamos lá ver ela também? Vamos, vamos. Rapaziada do céu. Tô aqui, mano. Hoje eu vou pro sítio. Ó, ali era a opção, mas já que você vai pro sítio tem que ir de Dodge, né? Então, olha. Essa é a mãe delas. Essa você já conhece. Essa aqui eu já conheço. Mas essa é a Turbona. Essa aqui é braba? Essa é a braba, anda mais que o TT. Sério? É, você já vê com 350 de fábrica. Caramba. É, x tudo. Não, mas o que tá me ganhando o coração aqui, ó, é essa Brutona. É o sertanejo, mano. É água pecuária. Olha isso. Essa daqui tá com as diferencinhas, rodas já, mais alto, pneu, né? Aham. Pneu mais alto que merece a Dodge, né? Nossa, olha isso aqui. Mas também tem o Rambok, que é pra pôr as beer. Tem tudo os paramentos. Mano do céu, bonita, hein? Bonita, né? Olha isso aqui, gente. Eu sei que essa aqui é a mãe, cara. Eu quero que já que você me mostre aquela preta que eu vi ali na frente. Tá bom, cara. Aquela tá um pouquinho mais bonita. Olha isso, mano. Muito massa, né? Rapaziada, é o seguinte. Hoje eu vou sair daqui... De Dodge Heran. De Dodge Heran. Tá bom. A gente vai ter que fazer um esquema. Vai. Eu vou ficar com a minha Porsche e com o seu carro. Test Drive? Mas você lembra, ó. Carro, mulher e revólver. Não pode emprestar, mas eu vou fazer pra você. Beleza. O carro só. Só o carro. Mulher não. Mano, olha só. Eu acho ela muito alta, velho. Mas é. A bicha é bruta. Igual isso aqui, ó. Ali é a mãe das caminhonetes. Aqui é a mãe das Porsche. Tipo, se eu pegar um bagulho desse, eu vou ser, tipo... Eu vou ter o carro mais foda que tem de caminhonete. Essa é a tua caminhão. Ela parece um caminhão, mano. Mas ela é, né? Tem a carteira de caminhão. Ela é a carteira C? A carteira B. A, B. Não, A, B é carro. Então é C. É C. Isso é caminhão. Isso é caminhão. Olha isso, rapaziada. Isso também não pode. Tem que andar nas rodovias tipo Castelo Branco na velocidade de caminhão. De caminhão? É. Caramba, eu não sabia, não. Exatamente. Tem até uma cobra. Olha isso, mano. Mano. Não, caramba. O que eu quero que você... Outro coisa que eu vou te ensinar. Já vai... Olha, eu quebrei. Já vai quebrar meu carro sem andar, ó. Retrovisor rebate. Esse aqui. Ô, parceiro. Entendi. Tá? Aham. E aqui, ó. Mão de detalhe. O quê? Isso aqui, ó. Que legal. Você vai puxar trailer. Ô, louco, pai. Vai andar civil. Ah, por isso que ela... Eu vejo umas... Aqui é no manual. Eu pensei que o cara que colocava... Não, não. Ou assim fica... Fecha ela aí. Deixa eu ver. Fecha a porta. Olha como fica, mano. Parece retrovisor de moto. Rapaté, papai. Que massa. Olha isso aqui, rapaté. Fica bruta, né? Fica bruta. Ó, mais uma coisa aqui, Léo. Pra você aprender. Aqui você regula, ó. Vê se você consegue pegar aqui dentro. São dois, tá vendo? Ah. São dois retrovisores. Esse aqui tem lente de aumento. Então... Uhul. É, o de baixo, você regula aqui, ó. Tá vendo que tá mexendo? Entendi. Aí o de cima, ó. Vê se você pega meu dedo aqui. Ó, porra. Abre aí. Pode escurrir. E o de cima é aqui. O de baixo aqui. Já tá jogado. Me ensina a mexer. Tá bom. Eu quero fazer... Mais um negócio principal. Pera aí. Ah. Antes de você falar. Quer ver? Ó, o de cima, ó. Agora você regulou por você. Pode ficar certinho. Tá? Sim. E o principal aqui. Ah. Tração. Tração. Ó. Deixa eu ver se não é. Você consegue filmar aqui. Aqui é só o 4x4. E aqui, aqui, blocado. Blocado. Então, pra você andar na cidade, é sempre 4x2. 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 Entendi. Tá? Lembra do 2 aqui que você não era. O resto é papai e mamãe, só. Não, e esse câmbio aí? Rapaziada, olha o diferencial do... Mano, da Dodge Ram. O câmbio, você não vai lembrar que você não tinha nascido. Mas é igual do Landau. Landau. É. Landauzão. Rapaziada do céu, o câmbio é aqui, ó. Do lado do volante. Não é aquele do lado aqui embaixo. É, porque ela é pra... Massa, hein? Ó, agora é o seguinte. Rapaziada, agora eu vou contar pra vocês o que vai acontecer nesse vídeo. Ó, é o seguinte. Eu vou explicar o que vai acontecer nesse vídeo agora. Eu falei que eu vou pegar uma Dodge Ram, mas eu não falei pra vocês como. É o seguinte. Eu, ó, vou mandar uma proposta. Tá. Esse carro aqui é seu, pra você vender aqui no seu dia a dia, você tá usando o carro. Beleza. No dia a dia. Certo. Eu posso usar o seu carro. Eu não quero comprar agora. Eu quero testar ele, mas eu quero testar ele no sítio. Eu alugo ele de você. Tá. Quanto que você me cobraria o dia desse carro? Eu vou ficar três dias no sítio. Uns 1.500 por dia, tá bom? 1.500. 1.500. É, mas a diária de um carro de luxo é... 1.500 reais. E daria, ó, 1.000, 3.000, 4.500. 4.500. 4 pau pra nós fechar, pronto? 4 pau. 4. Fechado. Fechado. Pode levar. Rapaziada, agora que é a parte boa. Vamos ver. Eu não vou pagar. Ah, só se comprar o carro. Eu tô com o cartão do meu amigo. Uai, tá bom. Peraí. Pega a maquininha. Editor, mostra a parte que eu fui lá no quarto do Gui e peguei o cartão dele, meu parceiro. Rapaziada, ó, o Gui não tá aqui, tá ligado? E olha o que eu encontrei. Mano, o cartão dele. Eu ia alugar, tipo, no meu cartão, mas eu vou fazer esse vídeo alugando no cartão dele. Vai ser muito engraçado. Gui, desculpa, mas perdeu, meu parceiro. Mano, um cartão blackzinho desse, mais de 10.000 reais na conta pra gastar. Eu vou gastar, mano. Eu acho que eu vou gastar, tipo, penso eu que vai ser uns mil reais, uns... Mano, mais de mil reais eu acho que não é. Então, Gui, eu acho que eu vou gastar uns 3.000zinhos do seu cartão black, hein? Beijo, tchau, obrigado. Olha isso, mano. Eu tô com o cartão do Gui. E eu falei assim, mano, quer saber? Eu vou oferecer por... Eu vou oferecer mil reais. Tá. Você tá falando 1.500? É a diária, é. Mano, eu vou oferecer mil reais pra ele pra pegar a Dodge Ram dele por três dias. Então, mano, Gui, me desculpa, meu parceiro, mas eu vou ostentar uma Dodge Ram com o seu cartão black, meu parceiro. Que verbo. Não me mata, olha isso. Isso aqui não precisa nem de 100, hein? Olha aqui, ó. Vamos passar já. Pega a maquininha? Pega, é bem. É só pra se mar, rapaziada. Mano, Gui, não me mata. Não me mata mesmo. Nossa, meu parceiro. É agora. Eu posso com ela já? Pode, leva embora. Bem-vindo, você vai dirigir a Porsche, hein? Tá armado aqui já. Ó, pode passar. Pode ir mesmo, você tá certo disso? Vai, não, não é certo eu não tô, né? Que eu tô roubando meu amigo, mas ele roubou minha comida. Mas o Caritão não volta, né? Passou, acabou. Passou, passou, pode passar. Passou, nunca vai. Parceiro, passa. Mano, Gui, não me mata, meu parceiro. Eu deixo você ir comigo na... Não, tá de rosto. Ih, já era. Foi? Foi. Foi? Foi. Quem levou a vida, você já leva também. Chama, meu parceiro. Deu certo. Valeu. Comentei o pau. Cuida bem da joia. É bruta. Depois a gente devolvou ela. Tá bom. E se eu gostar, eu compro. Fechou. É nóis. Estamos combinados. Estamos combinados? Rapaziada, tô de dó de rã, meu parceiro. Se liga. Ela virou na dó de rã. Nossa. Nossa, só. Ô, tô com a dó de rã de da minha Porsche. Paguei quatro mil real, mano. Fica do lado dela aí. Olha o tamanho que é. Mano, ela é muito grande, gente. Nossa senhora, é muito alto. Ela é... De verdade, mano. Se não tivesse esse negócio pra subir... É bruta. Não daria... Não daria pra subir nela, velho. Olha isso aqui. Tipo... Pô, ela é parceira, ó. Então tá... Novinho. Novinho. Caramba. Caramba. Ó, você subiu... Qual caminhão, ó. Tem, tem um... Ó. Boiadeiro. Caramba, meu parceiro. Vem com... Mano. Parece uma casa. Vai me matar. Pastor, qualquer coisa, você tampa os dados do Gui pra ninguém clomar o cartão dele, tá? Mano, vamos nessa. Daqui a pouco, ó. Fechou. Vai com Deus. Usa a tração, já expliquei. Qual vai ter barro? Ô, é só usar a tração 4x4 se ela... Se for pro barro mesmo, assim, tá? Bruto. Bruto. Entendi. Se não, 4x2 você anda normal. Tipo, na estrada de terra anda normal. É, porque se não ela agarra. É aquilo que eu te falei. Se tem um 4x4, você vai esterçar, ela vai... Parecendo que tá quebrando as coisas. Entendeu? Ah, entendi. Ela agarra, vai cantando o pneu. Então é 4x2. Entendi. Beleza. Encalou pra... Rapaziada do céu. Tô, mano. Tô de rama, não tô nem custando. Ô, vou nessa. E é isso, mano. Partiu pra casa com a minha nova Dodge Ram. Mano, tô com a Dodge Ram e a Porsche aqui. Tô nega estando. Ô, que... Mano, o que 4 mil não faz, né? A felicidade de uma pessoa por 3 dias. É, não é pra você. É normal. No momento eu não alugo o carro, não. Você não aluga? Não. Não é a frota toda que tem seguro, pô. Verdade. Ó. Mano do céu, bora então. Jamie, vai devagar com o meu carro. Valeu, nego. Falou, velho. Nossa, mano. Olha isso aqui. É 2023, rapaziada. Coisa linda. Mano, já vou conectar o Bluetooth aqui do bagulho pra ver se o som é bom mesmo. Você tá doido, né? Então bora, rapaziada. Não consegui conectar o Bluetooth ainda. Mano, esse bagulho é muito grande, meu parceiro. Mano, é muito grande dentro do carro. É, mano. Isso aqui vai lá do outro lado da rua e esse aqui também vai lá do outro lado da rua. É muito grande. Tá pego, o carro é forte. Mano, tô estranhando demais, meu parceiro. Mano, eu tô de idade de rã. Chama. Ai, meu Deus. Mano, meus amigos aí piram nisso aqui, velho. Meus amigos vão entender nada quando chegar em casa com isso aqui. Juro. Olha isso aqui. Cê tá doido. Ah, minha Porsche foi embora. Mano, deixa eu ver se dá pra vocês aqui. Fica aí. Ixi, não tá parando. Deixa eu segurar vocês assim. Rapaziada, juro. Que massa, tá ligado, mano? Muito, muito massa. Muito espaçoso. Ó, por exemplo, o carro é tão grande que não cabe a Porsche. Ah, agora vai caber porque passou por aqui, ó. Mano, olha o tamanho da Dodge Ram e olha o tamanho do Jamie, mano. Juro? Mano, é muito grande, velho. Véi, eu de verdade mesmo, tô encantado com esse carro porque... Mano, ele é muito tecnológico, tá ligado? Eu gosto de carro novo, assim, de tecnologia. E ele é uma caminhonete. É uma caminhonete, é brutona aí, não tem muita tecnologia. É mais, tipo, mecânico mesmo. Esse aqui, mano, não tem touch. Eu conectei aqui o coisa, mas eu não sei mexer muito bem. Eu conectei, mas parece que não consegui conectar. Ah, foi? Eu não tô conseguindo mexer ele no Bluetooth, mas depois eu coloco um som pra nós. Nossa, o bagulho é bruto, pai. Esqueça tudo, tropa. Ah, foi? Aê! Chama! Mano, vocês tão vendo de fora como o bagulho é grande. Meu Deus do céu! Eu tô andando quase no meio da rua, rapaziada, porque... Mano, os carros ficam muito perto do outro lado da rua e ela é muito gigante. Tipo, o retrovisor dela é muito, muito, muito grande. Olha isso aqui. Cê tá doido. Vambora, rapaziada. Vem com nós. Cê tá maluco. Rapaziada, acabei de chegar aqui em casa, mano. Tô escondendo o carro aqui atrás de tudo. Mano, pra ninguém ver, tá ligado? E é o seguinte... Mano, olha o freio de mão como que é. É igual de caminhão, mano. É lá embaixo, ó. Ó. Aí eu piso aqui, ó. Ó. E, mano. Foi, tá ligado? Isso aqui é o freio de mão. É ali no pé. Você travar o bicho. Tá no pé. Ligar aqui. Mano, o mais legal é que a chave é presença, pai. Nossa, mano. Que bagulho louco. Eu gastei apenas 4 mil reais. E esse dinheiro nem é meu. Mano, o Gui vai me matar, rapaziada. Me matar de verdade. Bom, então é isso, rapaziada. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Eu vou arrumar minhas coisas do acampamento. Já vou colocar tudo ali dentro da Odd Run. E é o seguinte... Eu vou mostrar pros meus amigos... Minha nova Odd Run, tá ligado? Mano, eu não vou falar que eu comprei nem nada. Eu vou falar que eu tô testando o carro. Porque realmente eu tô testando. Não vou gravar trollagem. A única trollagem que eu vou gravar... É com o meu amigo Gui Nob, tá ligado? Porque, mano... Mano, eu quero ver a cara dele depois que ele... Ver que eu gastei 4 mil reais no cartão black dele. Mano, ele vai me matar, tá ligado? Mano, curte muito esse vídeo. Se você também gostou, deixa o like. Se você quer ver a reação dos meus amigos... Eu tô no de... Dodge Ram, mano. Deixa nos comentários aí. Demorou que já já eu vou gravar esse vídeo pra vocês. Só vou esperar todo mundo da caixa chegar. E, mano... Já vou gravar o vídeo pra vocês, meu parceiro. Eu acho que eu vou vir lá de baixo. Assim, ó... Acelerando e buzinando, tá ligado? Vambora. Tchau, 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 tchau.